Olá! Chegando com mais um vídeo para o nosso canal. Quero convidar vocês para ficar até o final do vídeo porque vai ser um vídeo simples e fácil, mas tem os pulinhos do gato que você precisa ver para não ficar com dúvida. Eu vou iniciar pela asa, vai ser um ganso peso de porta, vai ser azul porque a cliente pediu azul, mas você pode fazer a cor que você quiser e o tecido que você tiver aí na sua casa. Eu vou fazer com esse tecido, o tricolinho dela vai ser um azul, eu vou ensinar vocês nesse tecido aqui misto, depois eu vou montar esse ganso aqui. Olha, para fazer a asa vamos precisar do molde, o tamanho da asa é 15,5 e a altura aqui é 9, mas eu vou deixar o molde na descrição do vídeo. Todas as peças são costuradas em cima do risco. Gente, para não errar na hora da asa, você vai fazer assim, se você for encher com a fibra, você não, você já faz assim, um tecido direito com direito e posiciona a asa aqui em cima. Se você quiser botar a manta acrílica, bota a manta acrílica aqui em baixo. Viu? Vamos riscar, aí vira, vira assim ó, risca a outra asa, costura em cima do risco, dá um piquezinho aqui e desvira. Ela vai ficar assim. Você vai fazer um fuchico do tamanho de 6 aqui no meio, 6 o diâmetro. Ou então pega um botão grande e aplica aqui. Eu fiz assim com esse fuchico e um botão pequeno, porque no momento eu estou sem um botão grande. Olha, a posição dela, você tem que prestar atenção do jeito que eu risquei, para que na hora que você cortar, sair certo. Agora, vai ser um ganso e ele vai ter uma gravata. Vamos lá para a gravatinha dele. O tamanho da gravata é 19,5 por 13. É aquele lacinho que sempre eu ensino. Traz para o meio, meio novamente, aqui ao meio, de novo. E em seguida é só pegar a linha e a agulha e passar uma linha árvore, para franzir. Aí pega um pedacinho de pano, dobra e passa aqui no meio, ele vai ficar assim ó. Meninas, olha, porque ele é grande, mas ele vai ter que caber aqui ó, vou posicionar bem direitinho. Eu já trouxe esse daqui cortado, para mim explicar bem direitinho para você. Olha, é uma peça simples, mas precisa assistir o vídeo até o final. Se você gostar desse vídeo, você deixa o like para mim, compartilha bastante com as amigas de vocês, para o nosso canal crescer e ajudar mais pessoas, que é o mais importante. Não se esqueça de deixar o like. O ganso né, você vai pegar o molde, ele é grande ó, posicionar. Olha, eu cortei para você ver que ele foi cortado em cima do risco. É porque aqui ele tem que ficar bem encaixadinho, as duas partes. Olha, cortei, risquei, cortei em cima do risco. O tamanho dele, é melhor como ele é grande, 37,5. Essa parte aqui ó, é 27, aqui é 4,5 e nessa parte aqui da cabeça é 8,5 e o tamanho do bico é 5, mas seria melhor você pegar um molde na que eu vou deixar na descrição do vídeo e vou já explicar como você vai montar ele. Viu? Você vai fazer isso. Aqui é o corpo. Quando você fizer o corpo, olha, tem essas duas pincel, pincel, não sei como é que se chama. Aí vem aqui ó, passa uma costurinha ó, passa aqui a costura aqui, passa outra nesse lado, assim ó, para fora. Deixa aqui também ó, que é para dar o formatozinho, porque ele fica bem firme no chão. Ele tem um fundo. Gente, é muito fácil se você seguir o passo a passo. Olha, a base dele é, qual é o tamanho? 30 centímetros a base e a altura aqui no meio é 11. Olha, vou repetir de novo, todas as peças são cortadas em cima do risco. Não tem erro, você vai pegar essa parte aqui ó, dele e começar aqui ó, bem por aqui ó, tá vendo essa partezinha aqui ó, terminou aqui o rabinho, tá vendo essa parte aqui ó, aí você vem costurando ó. Gente ó, não, ele, o molde tá perfeito, não, não tem como você errar, mas precisa cortar em cima do risco. Olha, você vai costurar ele todinho. Se você não tiver prática, pode alinhavar, não vai dar erro na hora da montagem. Só que você, você não pode esquecer de dar logo essas pinças aqui ó, deu a pinça aqui, as duas pinças ó, tá aí ó, já prego um lado, aí você vem aqui ó. É bom você, nessa hora, colocar alfinetes ó, alfineta bem direitinho, põe alfinete ou alinhava, você que não tem muita prática, porque ele tá perfeito o molde ó. O pescoço dele é assim mesmo, fino ó, porque é um ganso, viu ó. Quando você, aí você pode começar a costurar, onde você quiser, pode começar a costurar daqui, aí vem costurando junto com essa outra parte aqui ó. Não tem erro gente, essa parte aqui vai tá costurada bem aqui ó, vem o contorno dela todinho, aí vai ficar assim ó. Se você fizer do jeito que eu expliquei ó, olha aí como é que fica, vai ficar assim ó. Ele fica bem feitinho ó, tanto esse, como esse daqui ó. Aí quando você terminar de costurar ele todinho, você vai pôr um saco aqui dentro né, desvirar o saco, que nem eu botei, colocar a areia. Aí vem com linha e agulha, e vamos costurar aqui ó, passar uma costurinha assim. Porque aqui precisa, eu vou já ensinar vocês como fazer o pescoço, viu, pro pescoço ficar firme. Olha, aqui você precisa fazer isso ó, fechar esses pontos, não é só assim, porque aqui vamos colar um EVA. Curei o saco, cuidado pra não rasgar o saco, viu, ó, pronto. Feito isso, a gente vem com um pedaço de EVA ou feltro, ou um tecido bem resistente, vou pegar aqui o meu. Olha, você vem e cola aqui ó. Você precisa colar algo aqui embaixo, ou feltro, ou EVA, ou um tecido grosso. Não pode deixar assim ó, porque o acabamento é tudo, é que nem eu falo pra vocês. Vamos ter capricho pra poder vender as peças. Você gostaria de comprar uma peça mal acabada? Tenho certeza que não, né? Pois então, faça como se fosse para você. Depois gente, eu vou colar bem direitinho aqui embaixo. Pronto ó. Só mesmo pra mostrar pra você que é preciso fazer isso. Aí agora a gente vai fazer assim ó. O pescocinho ficou assim, eu não, olha, aqui eu usei um enchimento, não tem aquelas estoupas de lavar carro, né? Eu botei aqui, que lava o carro. É uma linha, deixa eu mostrar aqui, ver se eu acho. Você pode até comprar um pacotinho dessas estoupas aqui ó, pra encher essa parte aqui, porque ela precisa ficar bem firme. E o resto eu enchi com a nossa fibra mesmo de boneca. Enchi aqui, aí eu enchi aqui ó, também. Depois que eu coloquei o saque, foi botando areia e batendo. Socando areia pra ficar bem socadinho ó. Eu ia colocar um palito aqui dentro, mas eu não achei que ia ficar legal o palito. Aí agora eu vou fazer assim ó, para o pescocinho dele ficar firme. Aqui eu não vou passar um, uma fita né, uma tira. Ó, aqui eu vou passar esse tecidozinho pra botar a gravata. Aí bem aqui assim eu vou fazer um pique bem pequenininho e pôr mais fibra até encher. Pra encher mais ó. Aqui eu vou cortar assim ó, bem pequenininho. E vou colocar bastante fibra e em seguida eu vou fazer uns pontinhos. Vou fazer pra vocês verem viu. Eu vou colocar só mais fibra aqui dentro. Que vai ficar coberto. Se você arranjar outra maneira de fazer, tudo bem. Pode fazer, mas eu vou fazer desse jeito. Ó, aí aqui eu vou colocar bastante fibra e volto já. Olha, eu coloquei bastante fibra aqui dentro ó. Tá, parece um pau ó, bem firme. Aí agora a gente vem assim ó. Vamos fechar essa abertura aqui ó. Assim ó. Desse jeito aqui ó, com ponto invisíveis ó. Faz duas vezes. Vai e volta. Olha, olha como é. Olha como tá fechando. É porque tá dando trabalho, é porque tem que ficar bem firme mesmo. Se você conseguir colocar um palitinho aí, mas cuidado pra não deixar a ponta no palito enrolar bem direitinho. Por isso que eu não vou botar palito. Eu prefiro colocar bastante aquela estopa aqui pra ficar firme. Se colocar um arame, dobre a ponta do arame bem dobradinho pra não deixar pra machucar. Se alguém pegar não se machucar. Pra ficar bem... Olha aí ó, como vai fechando ó. Olha aí como tá bem firme a cabeça. Aqui tá bem firme. Não tem como ficar mole. Se ficar já tá velho né, só quando ficar velho. Olha aí ó. Veja, olha aí ó. Viu? Agora eu dobrei essa tira aí. Aí eu vou botar aqui no pescoço dele. Se você quiser arrudiar o pescoço dele, dele todinho. Com pontinho invisível puxando. Também vai ficar mais firme ainda. Se você fizer ficar mole, você arrudiar o pescoço aqui todinho. Com aquele pontinho em cima, outro embaixo. Aí você puxa aqueles pontinhos invisíveis. O meu aqui ficou firme. Não precisou. Porque eu coloquei aquela estopa né. Você... Aqueles que a gente compra os pacotinhos de colocar... Até de limpar carro. Ali deixa bem resistente. Quando você for fazer uma rosuzinha floral, ficar linda. Ela toda rosa, toda floral. Tem uma cliente que quer uma preta. Um gancho desse aqui ó. Sendo preto. Olha como ele é grande. Não dá nem pra posicionar direito aqui no celular. Aí ó. Feito isso. Ah, o olhinho dele né. Mas vamos logo para finalizar aqui. Vou colar a asa. Olha nessa posição aqui ó. Olha como tá ficando lindo. É porque a cozinha dela é... É azul. Esse azul aqui marinho, é que chama. Esse azul... É, eu acho que é marinho. Com branco. Ela gosta muito dessa cor. Ó, a asinha tá mais embaixo né. Pra não pegar muito lá em cima do pescocinho. Aí você vem, vira e olha aqui na mesma direção. Aqui ó. A outra assim ó. Pra terminar aqui ó. Assim ó. Sempre olhando gente. Nada de querer fazer sem olhar. Pra não ficar torto. Eu espero que vocês vendam bastante essa gança. Ganço. Aqui é o ganço. Quando é a gança a gente coloca uma flor aqui de fuxico. Fica com a corra mais linda. Porque aqui é um ganço. Aí aqui ó. Tem uma gravatinha. Não é laço. Viu um projeto diferente que eu procurei trazer pra vocês. Eu vou pôr de lado. Se você quiser colocar na frente, você coloca. Porque ó. Geralmente a pessoa bota assim na porta né. De lado. Ninguém vai botar na frente. Aí aqui ó. Já dá um tchan. O olhinho dele. Eu vou usar. Esse aqui de plástico. Mas você pode fazer pintado. Pode fazer com miçanguinha. Ah. O bico dele. Eu esqueci. Olha. O bico eu pintei. Passei uma tinta branca. E depois eu passei a tinta laranja. Eu queria amarelo. Mas amarelo não tava boa a tinta. Viu. Também se você não tiver. Pode fazer um pedacinho de tecido. Encaixar aqui. Pra destacar o bico. Agora vamos colar o olhinho. Ó. Esse olhinho aqui de plástico. Ele é muito fácil de você encontrar. Ou então você pode também. Só fazer o pinguinho de tinta. Né. Como eu falei. Deixa eu ver aqui onde vai ser o olho. Pra mim não colar no lugar errado. Esse olho vem. Então a gente pensa que não tem olho. Aí tem ó. Vem aqui assim. Acho que tá bom. Eu gosto de enfiar a agulha pra sair do outro lado. Aí fica certo ó. Vocês marcam assim ó. Pra ficar bem direitinho. Olha. Agulha. Aí fica o furinho. Aí vocês sabem onde vai colar o olho. Aí que ficou o furinho. Aí eu venho. Põe o cola. E aí vocês gostaram do ganso? Deixa aí nos comentários. Ele tá olhando pra cima. Viu gente. Olhinho dele. Agora pregar o outro. Onde foi? Bem aqui. Deixa eu ver a direção. Bem aqui ó. Que é tão miudinho né. Aí fica. Epa. Não pode sujar. Pronto. Sobrou um olhinho. Olha o nosso artesanato de hoje. Como foi lindo e diferente. Eu espero que vocês. Façam e vendam. Bastante ele. Olha o tamanho dele gente. É porque o meu tripé é pequeno. Eu vou subir aqui o tripé. Um pouquinho pra você ver. Deixa eu ver se dá pra lá. Deixa eu ficar aqui em pé. Pra ver se dá. Pra você ver ele todinho. É uma. Tem que dar assim ó. Esse foi o nosso lindo artesanato de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou. Não se esqueça de compartilhar com as amigas de vocês. E deixar aquele like pra mim. E obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E até o próximo. Tchau.